Os caras da pisada, a sensação do forró, volume 4 Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela E aos poucos fui me despertando, foi lá perdido na canela E vivendo lembranças, chorei a distância, sem entender Com os olhos molhados, me perguntavam onde anda você O leve sono chegou, que alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar, só deixei me levar E a seu lado acordei Acordei na madrugada Acordei na madrugada O leve sono chegou, que alguém foi me levando Chegou, que alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar, só deixei me levar E a seu lado acordei Acordei na madrugada Acordei na madrugada Acordei na madrugada Acordei na madrugada Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Essa é pra machucar os corações Essa vai especialmente para todos os radialistas desse Brasil Especialmente pra Fabiana em Botumirim Segura garota Onde andará você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto é por você E a minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Canta comigo, todo mundo lá Onde andará você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto é por você E a minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Canta comigo, todo mundo lá Onde andará você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Música 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 É paixão demais, moça Só enchendo e derramando É seguindo a pisada ao vir com a galera Música Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Música Nosso amor tá bagunçado Música E a culpa é toda sua Música Vou beber de bar em bar Música Vou vazar na madrugada Música Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música Só não quero é voltar Música Vou viver com esse amor Música Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música Só não quero é voltar Música Vou viver com esse amor Música 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 Não encontro amor lá em casa Música O jeito é buscar na rua Música Nosso amor tá bagunçado Música E a culpa é toda sua Música Música Vou vazar na madrugada Música Procurar outra paixão Música Esquecer a paixão errada Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música Música Só não quero é voltar Música Vou viver com esse amor Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música Só não quero é voltar Música Vou viver com esse amor Música Música Essa vai especialmente Para a galera de Pontal No estado de São Paulo Segura a galera apaixonada Música 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 Opa Ando requebrado Alô Cidinho Quebrando aí Música 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 Eu te acionei o aviãozinho danativo, a balança, balança mas não cai, só Deus pode parar Alainzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho 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 Alainzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Alainzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho É dois na área, meu filho Gravando aí o segundo CD Alô, Cidinho, chega mais, meu filho Valeu, meu amigo Léo Vou chamar nosso amigo de remix Pra fazer essa com a gente Chega mais, meu amigo É show Deixa comigo o Cidinho da pisada Venha Eu disse, ô, aviãozinho, danadinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, aviãozinho, danadinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, aviãozinho, danadinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, aviãozinho, danadinho pra balançar Balança, mas não cai, venha assim Eu disse, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Vem, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Olha o batidão, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho Olha os caras da pisada comigo, vem, vem Balança, balança, balança Obrigado, Leozinho Obrigado, Lebrando Alô, Rony, essa galera massa Alô, Mirko Essa é a galera da pisada Vamos lá Vamos junto e misturado J-Mix Alô, Gilmar Rodrigues Gravando tudo ao vivo Olha o swing Os caras da pisada Bora balançar, moça A sensação do forró É a galera da pisada Entra no clima, estude o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Tocando meu forró, é a nova sensação Entra no clima, estude o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Tocando meu forró, é a nova sensação Ceará e Tocantins e a galera é demais Eu só não posso esquecer É do estado de Minas Gerais Bora balançar Entra no clima, estude o batidão Tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Tocando meu forró, é a nova sensação Entra no clima, estude o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Tocando meu forró, é a nova sensação Eu passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o swingado A periguete tá dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Valeu, valeu, moçada De todo o paredão Que toca meu forró, do carro de som Valeu, 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 moçada Que toca meu forró, até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada De todos os paredão Que toca meu forró, do carro de som Valeu, 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 moçada Que toca meu forró, até o dia amanhecer Eu passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o swingado A periguete tá dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Valeu, valeu, moçada Valeu, 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 moçada Os caras da pisada Essa vai especialmente para todos os vaqueiros desse nosso Brasil É muita paixão com um coração só Meu ex-amor se não for perder muito Vindo ao trascanto pela última vez O suda pelo de quem canta e chora Pois seu ex agora não quer ser mais ele Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outra Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outra Se dá meu corpo aquecer seu corpo Recebo o título de minha mulher Tornar possível o azul é impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouvir o sim Você será pra mim eternamente amar Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como um geólogo do seu coração Deixe que eu fizer com calma Deixe que dê seu corpo sem ver Me empanha solto no quarto trancar Que faz o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da tranca de afé No seu alfabeto eu vou doar Mas tem surpresa que eu não sou ponto Quando marca ponto no seu ponto em G Mas tem surpresa que eu não sou ponto Quando marca ponto no seu ponto em G Aô, Minas Gerais Essa vai pra galera de Botumirim Galera de Cristalha Todo mundo forrozão ao viver É paixão e o ar Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Que loucura você é Que gostoso você faz Meus carinhos me seguem Eu abraço, me satisfaz Ai, bate-posta, emoção Dentro do meu coração Só nós dois não vai ver Chamegando igual neném Ai, nesse tá Tá gostoso demais Ai, ai, nesse, recita Teu amor quero mais Ai, ai, nesse, recita Tá gostoso demais Ai, ai, nesse, recita E teu amor quero mais Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Que loucura você é Que gostoso você faz Meus carinhos me seguem Eu abraço, me satisfaz Ai, bate-posta, emoção Dentro do meu coração Só nós dois não vai ver Chamegando igual neném Ai, nesse tá Tá gostoso demais Ai, ai, nesse, recita Teu amor quero mais Ai, ai, nesse, recita Tá gostoso demais Ai, ai, nesse, recita E teu amor quero mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olha o suingão, olha o suingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que tentação Olha o suingão, olha o suingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulher Mas quando eu vou no forró Eu boto pra quebrar e do chão eu tiro o pó Mas eu não me canso de dançar Minha mãe fico vendo a mulher anda suingar Mas quando eu vou no forró De miro tomo meia e solto meu borogodó Eu pico o tempo todo, as arandas, periguete Olha o suingão, olha o suingão do moleque Valeu, 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 valeu moçada Em todos os paredão já tá tocando a suingada Tá num som automotinho, a galera tô gravando Vendo o porta-malas e tocando suingão Olha o suingão, olha o suingão Olha o suingão, olha o rebolado dela Ai meu Deus, que mulherão Olha o suingão, olha o suingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que tentação Olha o suingão, olha o suingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Ó os caras da pisada chegando e chegando E eu convido ele mais uma vez pra fazer essa comigo A daí o seu teclado Chega mais garoto, deixa comigo o cidinho da pisada É nós na fita, e vem chegando, chegando, chegando Mas quando eu vou no forró Eu boto pra quebrar e no chão eu tiro o pó Mas eu não me canso de dançar E a mãe fica vendo a mulherada swingar Mas quando eu vou no forró Primeiro eu tomo o mel e solto meu borosa dó Eu fico o tempo todo azarando os piriguete Olha o show do cidinho, olha o swing dos moleque Valeu, 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 moçada E todos os paredões já tão tocando a swingada Tá aí, são automotivo, galera do gravão Abrindo porta-malas e tocando o swingão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Valeu, cidinho da pisada Sucesso, garoto E vem chegando, chegando, chegando Um aloe pra galera de São Paulo Aquele abraço Bora, suinga Os caras da pisada A sensação do forró Ontem ela me ligou E chorando e solução Enflorando o meu perdão Me impedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulha nem solitão Só agora perceber Que o seu grande amor Sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Já me gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Fui se aventurar O tempo passou E você não quis voltar O meu coração cansou de te espirar A dor de um amor Só o outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Oh, paixão Uh! É Cid da pisada ao vivo Uh! Eu me lembro aquele dia Que você saiu Já me gritei seu nome E você nem o viu E por aí sem medo Fui se aventurar O tempo passou E você não quis voltar O meu coração cansou de te espirar A dor de um amor Só o outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Tá bonito Falou pra galera de Artão Colas Alô, Minas Gerais Uh! Alô, Gilmar, Rodrigo, Estúdio, Galvão, tudo ao vivo Uh! Bora, swinga E a galera dos paredons Os caras da lapisada A sensação do forró Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando e arrochando Convidar a galera pra curtir meu som Forró a noite inteira vem curtir forró do bom Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando e arrochando Convidar a galera pra curtir meu som Forró a noite inteira vem curtir forró do bom O chufol do safoneiro e não para de tocar Forró aqui na roça vai até o saia O chufol do safoneiro, forró do interior O sol já raiou e o forró continuou Forró dos dois, chamegado bem maior Eu grudado na morena, não empino só E o safoneiro, o chufol ele era em G Paveiro desmantelo e ele toca sem dó E a moçada no chiado do chinelo Poeira subindo na maior animação E eu de dentro, vem pra cá, você também Forró do cidinho, forró do cienien Já tá na roça, assim é bom demais Já lembro do velho o tempo que não volta atrás Eu e papai, nós, era só mulher Tocava sem parar, só pra ver o desmantelo E a moçada, suando a camisa Dançava o tempo todo e não faltava goró E o dono do rango, jogava água no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo pó E o dono do rango, jogava água no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo pó Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando e arrojando Convidar a galera pra curtir meu som Forró a noite inteira, vem curtir forró do bom Puxa o forró, taponê e não para de tocar Forró aqui na roça vai até o forró Puxa o forró, taponê, forró do interior O sol já raiou e o forró continua Contato para o show é 9952-1914 Leva os caras da pisada para a sua cidade Bora swinga! Forró gostoso, chame a gado bem manhoso Eu grudado na morena, no empino só E o safoneiro puxa o folê, lé, lé, lé Laveiro desmantê-lo e ele toca sem dó E a moçada no chiado do chiné Poeira subindo na maior animação E eu de dentro, vem pra cá você também Forró do sidinho, forró do chinê-nhê Pensa na roça, assim é bom demais Eu lembro dos velhos, o tempo que não volta a trança Eu e papai, nós era sofronteiro Tocava sem parar, só pra ver o desmantê-lo E a moçada, suando a camisa Pensava o tempo todo e não faltava gorão E o dono do ron, jogava água no chão Papaga era poeira e não fica subindo pó E o dono do ron, jogava água no chão Papaga era poeira e não fica subindo pó E o dono do ron, jogava água no chão Papaga era poeira e não fica subindo pó E o dono do ron, jogava água no chão Papaga era poeira e não fica subindo pó E o dono do ron, jogava água no chão Tchau, tchau. 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 Seu fogo ela é muito fogosa e toda hora quer de novo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Ela é muito safada e toda hora quer de novo Eu vou mostrar para vocês Vou te ensinar como é que faz É remexendo a cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa E todos que apoiam e não lhe satisfais Então vou te pegar de todo jeito Isso é meu defeito e eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Hoje o seu fogo eu vou apagar Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Ela é muito fogosa e toda hora quer de novo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Ela é muito safada e toda hora quer de novo Se� fogo pr tempo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Pra galera curtir, ao vivo, só na pisada Simbora, echa, e o barulho é louco Os caras da pisada, o barulho lá é louco Eu comprei um carro louco do motor envenenado Motor 1.8 só anda acelerando Comprei um carro louco do motor envenenado Motor 1.8 só anda acelerando Quando eu passo na rua, os periguetes dão olhada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Quando eu passo na rua, os periguetes dão olhada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Aquela, 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 aquela acelerada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Eu abro porta-malas, boto som pra zoar Com o som da pisadinha todo mundo vai dançar Eu abro porta-malas e boto som pra zoar Com o som do cidinho todo mundo vai dançar Essa nova dança é a dança da pisada Todo mundo tá dançando a dança acelerada Essa nova dança é a dança da pisada Todo mundo tá dançando a dança acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Todo mundo tá dançando, tá dando acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Todo mundo tá dançando, tá dando acelerada Vambora balançar, galera de Bocaiúva Galera de Cristalha, bota o mirim É sucesso novo pra galera curtir Isso é ao vivo, é show Alô, Léo da Pizarra, bora balançar, menino Comprei um carro louco do motor envenenado O motor 1.8 só anda acelerado Comprei um carro louco do motor envenenado O motor 1.8 só anda acelerado Quando eu passo na rua as periguetes dão uma olhada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Quando eu passo na rua as periguetes dão uma olhada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Eu olho assim pra ela e dou aquela acelerada Eu abro o porta-mala e boto o som pra zoar Com o som do cidinho todo mundo vai dançar Eu abro o porta-mala e boto o som pra zoar Com o som do cidinho todo mundo vai dançar Essa nova dança é a dança da pisada Todo mundo tá dançando a tanta acelerada Essa nova dança é a dança da pisada Todo mundo tá dançando a dança acelerada Aquela acelerada, aquela acelerada Todo mundo tá dançando a dança acelerada Simbora! É show! É os caras da pisada, diretamente de Adão Colasso Sucesso novo, 2013, pra galera curtir Simbora! Simbora! Um alô aí pra galera dos paredões que toca o nosso CD! Uh! Bora swinga! Os caras da pisada, a sensação no forró Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando e os caras vai dudar Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando, o Cidinho vai cantar Pode ser sozinho, vou acompanhar Quem tem forró no pé, leva só no peneirar Quando o safoneiro, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota logo pra moer E quando o safoneiro, eu quero ver Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando e os caras vai dudar Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando, o Cidinho vai cantar Pode ser sozinho, vou acompanhar Quem tem forró no pé, leva só no peneirar Quando o safoneiro, grito, eu quero ouvir Quem tem forró no pé, bota logo pra moer E quando o safoneiro, grito, eu quero ouvir Quem tem forró no pé, bota logo pra moer Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando e os caras vai dudar Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando e os caras vai dudar Pode ser sozinho, vou acompanhar Quem tem forró no pé, leva só no peneirar Quando o safoneiro, grito, eu quero ouvir Quem tem forró no pé, bota logo pra moer E quando o safoneiro, grito, eu quero ouvir Quem tem forró no pé, bota logo pra moer Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando e o Cidinho vai cantar Quem tem forró no pé, cai de dentro e vem pra cá Quero ouvir você dançando e os caras vai dudar Os caras da pisada A sensação do fogo 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 Os caras da pisada A sensação do fogo 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 Chegando, bora balançar, bora balançar Abriu topando o carro no posto de gasolina e calibrei o som Pra galera dançar, nave tá voando mais que touro de rodeio E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou, dançando um pantanão Com a mão na cinturinha, descendo até o chão E eu no meio doidão, tomando uma gelada De queixo caído, com o rebolado da mulher Mas é que eu, eu fico piradinho E o rebolado dela mexe só mais um pouquinho Mas é que eu, eu fico piradinho Quando ela mexe e vem dançando de ladinho E agora eu convido ele pra cantar comigo e adaiu de seus teclados Que já é sucesso no Brasil Segura, garoto! Deixa comigo o Cidinho da Pisada É um prazer fazer esta participação no seu mais novo CD Os Caras da Pisada A Sensação do Forró Volume 4 Abri o tampão do carro no posto de gasolina e calibrei o som Pra galera dançar, os graves tão pulando mais que touro de rodeio E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou Dançando pancadão Fechendo a cinturinha Descendo até o chão E eu no meio doidão No meio da galera De queixo caído Com o rebolado da mulherada Olha aqui eu Eu fico piradinho Com o rebolado dela mexe só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho Quando ela mexe E vem dançando de ladinho Olha aqui eu Eu fico piradinho Com o rebolado dela mexe só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho Quando ela mexe E vai dançando de ladinho Valeu Cidinho da pisada, sucesso garoto Oh, os caras da pisada Chegando mais um sucesso apaixonado Pra machucar os corações Deus, ela saiu naquela porta Fiquei chorando sem razão O mundo desabou dentro de mim Não pude acreditar que era o fim Esse nosso amor, nossa paixão Deus, por favor, escute agora Controla esse peito que tanto chora Não aguento mais viver assim Deus, por favor, tenha dó de mim Coloque outra alguém naquela porta Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que diz que eu se faz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que diz que eu se faz o nosso amor Nossa senhora É com imenso prazer que eu vou chamar pra cantar comigo Nosso amigo Gilmar Rodrigues Que já é sucesso em todo o Brasil O Arrastão de Minas Deixa comigo, Cidinho da Pisada Vamos for dessa galera apaixonar Deus, ela saiu naquela porta Fiquei chorando sem razão O mundo desabou dentro de mim Não pude acreditar que era o fim Desse nosso amor, nossa paixão Deus, por favor, me escute agora Controla esse peito que tanto chora Eu não aguento mais viver assim Deus, por favor, tenha dó de mim Coloque outro alguém naquela porta E eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim E que descanse em paz o nosso amor Vai, Cidinho Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim E que descanse em paz o nosso amor Oh, paixão É Gilmar Rodrigues E os caras da pesada É pra se apaixonar Chegando mais um sucesso apaixonar Tua, sensei aumu Uh, uh Um alô pra galera de Adão Polaz Alô Minas Gerais Amor opusapisada A sensação do Forró Toda minha vida Mulher adorada Oh, não dos meus beijos Volte em meus braços Eu fico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desfeito Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Eu serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine o meu espaço Pelo amor de Deus É com o imenso prazer Que eu vou chamar pra cantar comigo Nosso amigo Renio Saguiar Deixa comigo Cidinho da pisada É um prazer imenso Estar participando Do seu novo CD Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desfeito Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Eu serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Música 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 E não é o aviões que comanda o forró É com os cara 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 que comanda o forró Simbora meu filho É com os cara que comanda o forró É com os cara que comanda o forró É com os cara que comanda o forró Simbora Música E o reborn é novo O reborn é novo Pisa 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 no forró Os caras Estava Estava E o reborn é novo O reborn é novo É cadaừadinha que ta balançando um pouco O rebolado é nu, o rebolado é nu Vê seguindo a pisadinha que tá balançando o cu E o rebolado é nu, o rebolado é nu Vê seguindo a pisadinha que tá balançando o cu E o mico da guitarra começou a tocar Quando eu vi a mulherada ele logo quer dançar E pega a guitarrinha, bota ela no chão Pisa, pisa, pisa e cai no forrozão E o rebolado é nu, o rebolado é nu É o cata pisadinha que tá balançando o cu E o rebolado é nu, o rebolado é nu Vê seguindo a pisadinha que tá balançando o cu Eita, pisa no rebolado, moleque Vambora, ronda o secrado, bota pra gerar, bota pra gerar Bico da guitarra, é sucesso, negão E o rebolado é nu, o rebolado é nu É o cata pisadinha que tá balançando o cu O rebolado é nu, o rebolado é nu Vê seguindo a pisadinha que tá balançando o cu E o rebolado é nu É o cata pisadinha que tá balançando o cu E o rebolado é nu, o rebolado é nu É o cata pisadinha que tá balançando o cu O rebolado é nu, o rebolado é nu É o cata pisadinha que tá balançando o cu E o mico da guitarra, começou a tocar Quando veio a mulherada, ele logo quer dançar O mico da guitarra, começou a tocar Quando veio a mulherada, ele logo quer dançar E o rebolado é novo, o rebolado é novo É o cara da pisadinha que tá balançando o corpo O rebolado é novo, o rebolado é novo É o cidinho da pisadinha que tá balançando o corpo Bora balançar, é show, alô Mirko da guitarra, onde você trata? Bota pra mexer, bota pra gerar, é cidinho da pisadinha ao vivo, sucesso novo Oh, oi, chegando mais um sucesso, é os caras da pisada, volume 4 Um alô também pra galera de Montes Claros, que curte o nosso CD Bora balançar, os caras da pisada, a sensação do forró, volume 4 E se for embora agora, eu vou dizer que é com a guia Vem cá mais cedo dia E se for embora agora, eu vou dizer que é com a guia Vem cá mais cedo dia Vem cá mais cedo dia A festa tá lotada, tá cheio de ué Pra todo mundo beber, só não dança quem não quer A festa tá lotada, tá cheio de ué Pra todo mundo beber, dançando e batendo o pé Se for embora agora, eu vou dizer que é com a guia Vem cá mais cedo dia Vem cá mais cedo dia Vem cá mais cedo dia E se for embora agora, eu vou dizer que é com a guia Vem cá mais cedo dia 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 E a galera de Ribeirão Preto, todo mundo chomega É os caras da pisada chegando e chegando Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Vem cá, mas eu irei o dia 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 E se for embora agora eu vou dizer que é covardia E se for embora agora eu vou dizer que é covardia Eita negócio bom, é forró, cachaça e mulher, chamele é gaitê Eita negócio bom, é forró Chegando mais um sucesso, bora balançar Essa vai especialmente pra galera de Brasil de mim Eita swinga gostou Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Eu passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Que tome, que tome, que tome swinga Chegando na balada não dá pra ficar parado Que tome, que tome, que tome swinga Que tome, que tome, que tome swinga Chegando na balada não dá pra ficar parado Que tome, que tome, que tome swinga Aonde eu passo e o CD tá estourado E o povo não gostou E o CD tá divulgado E o CD tá divulgado Que tome, que tome, que tome Que tome, que tome Que tome swinga Eu passei em Minas Gerais, meu CD tá estourado Que tome, que tome, que tome swinga Chegando na balada não dá pra ficar parado Que tome, que tome, que tome swinga Aonde eu passo, meu CD tá estourado E o povo não gostou Meu sucesso tá divulgado Aonde eu passo, meu CD tá estourado E o povo não gostou E o CD tá divulgado E a galera do forró Bora balançar É CD da pisada Ao vir, galera Os caras da pisada A sensação do forró A volume 4 Eu passei lá na Bahia Que o CD tá estourado Que tome, que tome, que tome swinga Chegando na balada não dá pra ficar parado Que tome, que tome, que tome swinga Eu passei em Minas Gerais, meu CD tá estourado Que tome, que tome, que tome swinga Chegando na balada não dá pra ficar parado Que tome, que tome, que tome swinga Aonde eu passo, meu CD tá estourado E o povo não gostou Meu sucesso tá divulgado Aonde eu passo, meu CD tá estourado E o povo não gostou E o CD tá divulgado Vem chegando, chegando, chegando Essa é a pisada dos mulheres É nóis na fita, mansão Ô, Daniela Malvado, hein? Essa é sucesso no Brasil, galera! Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Olha o verde tão lindo E eu querendo ter você Desejo tanto A dona desse sorriso Que um dia eu vou ter É dengue, chama Perigo total Ela não dá moral Por que faz isso comigo? Ela passa, prova Me tira do cérebro Você já sabe o quanto Tanto que eu te quero Ô, Daniela Que você me trata assim Me esnova e me pisa Me joga pó E eu correndo atrás de ti Ô, Daniela Por que você me trata assim? Me esnova e me pisa Me joga pó E eu correndo atrás de ti Eita, Daniela Malvado, hein? Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Olha o verde tão lindo E eu querendo ter você Desejo tanto A dona desse sorriso A dona desse sorriso Que um dia eu vou ter É dengue, chama Perigo total Ela não dá moral Por que faz isso comigo? Ela passa, prova Me tira do cérebro Me tira do cérebro Você já sabe o quanto Tanto que eu te quero Ô, Daniela Que você me trata assim Me esnova e me pisa Me joga pó E eu correndo atrás de ti Ô, Daniela Que você me trata assim Me esnova e me pisa Me joga pó E eu correndo atrás de ti Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Telefone pra contato é 9952-1914 ou 9988-0534 É os caras da pisara no swingar Levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar E se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar E se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmatelado, atando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí que agora vou perguntar Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí quem gosta de raparigar Levanta a mão aí quem gosta de rir Quem gosta de forrar, quem gosta de curtir Quem gosta de beijar, de se divertir Levanta a mão aí quem quer beber, eu pego aí Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí que agora vou perguntar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levante a mão aí, quem gosta de rapariga Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de forró, quem gosta de curtir Quem gosta de beijar, de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber, eu tenho cair Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de forró, quem gosta de curtir Quem gosta de beijar, de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber, eu tenho cair Os caras darapisada, a sensação do forró Levante a mão aí, quem gosta de olhar, quem gosta de forró, quem gosta de curtir, quem gosta de beijar, de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair, levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de forró, quem gosta de curtir, quem gosta de beijar, de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair, hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro, tô desmantelado, agando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar, levante a mão aí que agora vou perguntar Olha que eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Ela me deixou, mas eu não vou chorar, levante a mão aí que agora vou perguntar Levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de forró, quem gosta de curtir, quem gosta de beijar, de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de forró, quem gosta de curtir, quem gosta de beijar, de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair É nóis ou que? Léo, vinda pisada Arrepiando aí Vamos balançar É nóis ou? Eu sou playboy, 100% cachaceiro 24 horas, bebo minha vida, viro festa É na cantaia, no meio dessa folia Verdade de piradinha, não tem parra como essa Eu sou playboy, 100% cachaceiro 24 horas, bebo minha vida, viro festa É na cantaia, no meio dessa folia Verdade de piradinha, não tem parra como essa Olha a cerveja aí gelada A mulher até embriagada O povo todo piritando E a galera embriagada tá gritando Olha a serpente aí gelada Olha a serpente aí gelada A mulher até embriagada O povo todo piritando E a galera embriagada tá gritando Tô pagando E bora balançar E bora balançar É nóis de novo Gravando aí Segunda CD É solo rebolado O barulho é louco, meu filho Eu sou playboy, 100% cachaceiro 24 horas, bebo minha vida, viro festa É da cantaia, no meio dessa folia Verdade de piradinha, não tem parra como essa Eu sou playboy, 100% cachaceiro 24 horas, bebo minha vida, viro festa É da cantaia, no meio dessa folia Verdade de piradinha, não tem parra como essa Olha a cerveja aí gelada A mulher até embriagada O povo todo piritando E a galera embriagada vai gritando Olha a serpente aí gelada A mulher até embriagada O povo todo piritando E a galera embriagada vai gritando Tô pagando Simbora balançar Com o Léo Cina pisada Ouça, os caras da pisada Tá arrepiado Gravando aí Tchemic Studio Ao vivo Eu sou playboy, 100% cachaceiro 24 horas, bebo minha vida, viro festa É da cantaia, no meio dessa folia Verdade de piradinha, não tem parra como essa Eu sou playboy, 100% cachaceiro 24 horas, bebo minha vida, viro festa É da cantaia, no meio dessa folia Verdade de piradinha, não tem parra como essa Olha a serpente aí gelada A mulher até embriagada O povo todo piritando E a galera embriagada vai gritando Olha a serpente aí gelada A mulher até embriagada O povo todo piritando E a galera embriagada vai gritando Tô pagando Se bora balançar É nóis, meu filho Alô, vaguinho Juntem misturados Os caras, da pisada O barulho é louco Oh, oh Essa é nova Música nova no pedaço Vou mandar um forte abraço E nosso amigo vaguinho Davi Lossi Show É show Saiu dos teclados de estais Bora mexer Eu tô solteiro, safado e desmantelado Não sou de ninguém Agora é pam, pam, pam Eu tô solteiro, safado e desmantelado Não sou de ninguém Agora é pam, pam, pam Tô comendo um batom Beijando a boca das meninas E tem mulher embaixo Tem mulher em cima Tô comendo um batom Beijando a boca das meninas E tem mulher embaixo Tem mulher em cima Agora é pam pam pam, mulherada fica louca, tô comendo um batom e beijando na boca Agora é pam pam pam, mulherada fica louca, tô comendo um batom e beijando na boca Vamos lá, é show! Não sou batom, não, mas tô na boca da galera Bora mexer! Eu tô solteiro, safado e desmantelado, não sou de ninguém, agora é pam 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 Eu tô solteiro, safado e desmantelado, não sou de ninguém, agora é pam 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 Tô comendo um batom, beijando na boca das meninas, e tem mulher embaixo, tem mulher em cima Tô comendo um batom, beijando na boca das meninas, e tem mulher embaixo, tem mulher em cima Agora é pam pam pam, mulherada fica louca, tô comendo um batom e beijando na boca Agora é pam pam pam, mulherada fica louca, tô comendo um batom e beijando na boca Vambora, vambora, vambora! É show! Galera em Diadão Colar, sucesso novo pra galera curtir, no momento é show! Galera em Bocaiu, juramento! Bora balançar! Eu tô solteiro, safado e desmantelado, não sou de ninguém, agora é pam 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 Eu tô solteiro, safado e desmantelado, não sou de ninguém, agora é pam 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 Tô comendo um batom, beijando na boca das meninas, e tem mulher embaixo, tem mulher em cima Tô comendo um batom, beijando na boca das meninas, e tem mulher embaixo, tem mulher em cima Agora é pam pam pam, mulherada fica louca, tô comendo um batom e beijando na boca Agora é pam, 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 mulherada fica louca Tô comendo um batom e beijando na boca Agora é pam, 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 mulherada fica louca Tô comendo um batom e beijando na boca Agora é pam, 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 mulherada fica louca Tô comendo um batom e beijando na boca Viva! Alô, Léo da Mizar, aqui é show, aqui é show Bota pra gerar, bota pra gerar Os caras da pisada A sensação do porró do Lube 4 Olha a pegada dos meninos, hein? Eita menino raparigueiro, hein? Segura o sofone Dois pra lá e dois pra cá Todo mundo no balanço do porró Quando me conheceu, eu era desse jeito Eu farriava noite, dia dormia no cabaré Agora que casou comigo, Ita me tira a vez Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando me conheceu, eu era desse jeito Eu farriava noite, dia dormia no cabaré Agora que casou comigo, Ita me tira a vez Seu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Você sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixa de besteira, por favor, me deixa em paz Vou te avisar, você cala sua boca Se não pega minhas roupas e não volto nunca mais Desmantelado, eu sou raparigueiro Gosto de barriar, não tenho pena de dinheiro A mulher, a da minha adora Eu boto a camoê Não vou mudar minha vida pra poder te fazer Desmantelado, eu sou raparigueiro Gosto de barriar, não tenho pena de dinheiro A mulher, a da minha adora Eu boto a camoê Não vou mudar minha vida pra poder te fazer Os caras da pisada A sensação do forró, volume 4 Esse é os caras da pisada, hein Olha o swing dos moleques, hein Tá gostoso demais, Sofone Quando me conheceu, eu era desse jeito Eu farriava noite e dia, dormia no cabaré Agora que casou comigo e tá mentindo a vez Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando me conheceu, eu era desse jeito Eu farriava noite e dia, dormia no cabaré Agora que casou comigo e tá mentindo a vez Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Você sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixa de besteira, por favor, me deixa em paz Vou te avisar, você cala sua boca Se não pega minhas roupas e não volto nunca mais Desmantela, eu sou raparigueiro Gosto de barriar, não tenho pena de dinheiro A mulher, a da minha adora Eu boto a camoê Não vou mudar minha vida pra poder te fazer Desmantela, eu sou raparigueiro Gosto de barriar, não tenho pena de dinheiro A mulher, a da minha adora Eu boto a camoê Não vou mudar minha vida pra poder te fazer A mulher, a da minha adora Eu boto a camoê Um alô aí pra galera de Zacamira Alô, Rotuí Hoje eu vou à sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro Ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus sarinhos Eu já procurei abrigos Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa Alô, Japão, vá Bora balançar Hoje eu vou à sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Como um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro Ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus sarinhos Eu já procurei abrigos Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Essa vai especialmente para toda a galera de Adão Bolas Minha terra natal, segura ela Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu estava enganando Revirava as minhas coisas Se minhas ruas estão tirando Ligou o computador Que entrou na internet Vastelou meu notebook O WhatsApp, o Facebook E descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ô boteco Os caras da pisada A sensação do forró Volume 4 Ela já desconfiada Eu estava enganando E virava as minhas coisas Se minhas ruas estão tirando Pegou o computador E entrou na internet Vastelou meu notebook O WhatsApp, o Facebook E descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha Vai, 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 tá mexendo É show, é show Galera aí de cristal Galera de português É show Ao vivo Já tô bombando Eu tô botando o padora E a novinha chegando pra rebolar Já tá bombando Eu tô botando o padora E a novinha chegando pra rebolar Eu liguei meu paredão Botei um CD da hora Novinha dança dentro Novinha dança fora Eu liguei meu paredão Botei um CD da hora Novinha dança dentro Novinha dança fora A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Os caras dançam Que barulho na TV Já tô bombando, eu tô botando pra dora E a novinha chegando pra rebolar Já tá bombando, eu tô botando pra dora E a novinha chegando pra rebolar Eu liguei meu paredão, botei um CD da hora Novinha, dança dentro, novinha, dança fora Eu liguei meu paredão, botei um CD da hora Novinha, dança dentro, novinha, dança fora A mão no capu do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capu do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capu do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha É show! E a galera que curte os caras da bizarra Nosso amigo Léo, é show! Chega mais, chega mais, mico na guitarra Bota pra já! Os caras da bizarra A sensação do forró volume 4 Eita menino, te jurem Tá rolando a cachaça, hein Se beber, não dirijo Eita nó! Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, bebo, bebo até cair pra trás Eu gasto mil Dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e encher a cara de mel Eu gasto mil Dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e encher a cara de mel Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, bebo, bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, bebo, bebo até cair no chão O povo lá na rua me chama de Zé do Mé Eu gasto é meu dinheiro e bebo tanto que quiser O povo lá na rua me chama de Zé do Mé Eu gasto é meu dinheiro e faço a farra com as mulheres Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, bebo, bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, bebo, bebo até cair pra trás Eita menino, que negócio difícil hein Só dá cachaça Te juro Os caras da pisada A sensação do forró do Lume 4 Os caras da pisada A sensação do forró do Lume 4 Bora balançar Bora balançar Sou um cara apaixonado nesse tal de som Boto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar ligar É falar mal do meu som e não deixar ligar Sou um cara apaixonado nesse tal de som Boto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar ligar Fala mal do meu som e não deixar ligar Se eu tô tirando onda no carango e bosta Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um choco gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a Nade com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô curtindo a Nade com a gata do meu lado Se eu tô curtindo a Nade com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar ligar É falar mal do meu som e não deixar ligar Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um choco gelado Segura HD Olha o chameiro Bora balançar, bora balançar Aô boteco Essa vai especialmente para toda a galera de Adão Bolares Minha terra natal Segura galera Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas Se minhas roupas estão tirando Vigou o computador Que entrou na internet Vasturou meu notebook WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Ô boteco Os caras da pisada A sensação do forró volume 4 Ela já desconfiada Ela já desconfiada Se minhas roupas estão tirando Se minhas roupas estão tirando Vigou o computador Vigou o computador E entrou na internet Vasturou meu notebook WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Amém Os caras da pisada, o barulho é louco Mas dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrojando, se ligando Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha Chega pra cá, vem a dançar na pisadinha Mas dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrojando, se ligando Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha Chega pra cá, vem a dançar na pisadinha Vira o guidom pra um lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pra um lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Mais dá uma voltinha na minha movilete Vou na garupa arrochando os piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha Chega pra cá, vem a dançar na pisadinha Mais dá uma voltinha na minha movilete Vou na garupa arrochando os piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha Chega pra cá, vem a dançar na pisadinha Vira o guidom pra um lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pra um lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou No toque dessa dança acelerou, acelerou Os caras na pisada A sensação do forró A volume quadro Aô, paixão Essa vai para toda a galera apaixonada desse Brasil Segura chás, uma areneadão colar Essa é pra você, garoto Vou aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe Por isso é que eu vi Bebendo e chorando e sofrendo Por ela sim Por isso é que eu vi Bebendo e chorando e sofrendo Por ela sim Canta comigo Brasil, vai lá Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se o dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor batido Que ela me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Machuca essa sonfona Que eu quero ver Choro, 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 choro Choro por alguém Que tanto quero ver Mas está tão longe Por isso é que eu vi Bebendo e chorando e sofrendo Por ela sim Por ela sim Por isso é que eu vi Bebendo e chorando e sofrendo Por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se o dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se o dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Obrigado, gente Chegando mais um sucesso apaixonado Essa é pra machucar os corações Alô, Brasília de mim Os caras, barará pisada A sensação do corró Coração de um pedaçado A tristeza do amor A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa A vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh, meu Deus Mas que se for Não consigo controlar Pois não quer fugir A tristeza no meu peito A tristeza no meu peito A tristeza no meu peito É que eu não quero saber É que eu não quero saber Enquanto isso eu vou beber, vai descer o meu passado É que eu não quero saber, e outro dorme do seu lado Coração despedaçado, a tristeza no olhar É uma dor que nunca passa, a vontade de chorar A deseja do meu peito, é mais forte que o ar Tô ficando meio louco, oh meu Deus, mas isso não consigo controlar Tu não quer fugir de mim, é só todo o abandono Tá difícil esquecer, eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber, vai descer o meu passado É que eu não quero saber, e outro dorme do seu lado Enquanto isso eu vou beber, vai descer o meu passado É que eu não quero saber, e outro dorme do seu lado É que eu não quero saber, e outro dorme do seu lado É que eu não quero saber, e outro dorme do seu lado Bora balançar, é nóis meu filho Gravando aí Ao vivo Com os caras, tá pisada, o barulho é louco Vou abrir a tapa do carro, puxa a caixa de cerveja Bota em cima da mesa que a galera quer beber Galera se reúne, é na frente do bar Tá cheio de periguete, é pra lá e pra cá Latinha na mão, ou na maior curtição Tá todo mundo aí curtindo forroção Latinha na mão, ou na maior curtição Tá todo mundo aí dançando forroção É na baia, no baia, no poço de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina É na baia, no baia, no poço de gasolina Aumenta o som que tá lotado de menina Chegou o Leozinho com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré Chegou o Leozinho com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré Retocina, Gabine, Rafael e Marieta Tem uma duzentas em cima da carreta Retocina, Gabine, Rafael e Marieta Tem uma duzentas em cima da carreta Alô, Mariane, alô, Marieta Tá pegando fogo em cima da carreta Alô, Mariane, alô, Marieta Tá pegando fogo em cima da carreta Alô, Mariane, alô, Berilu Vai dançando até embaixo, balançando o bumbum Alô, Mariane, alô, Berilu Vai dançando até embaixo, balançando o bumbum Gbix Estúdio, hein? Gravando ao vivo Os caras da pisada É nóis Ô, abre a tapa do carro Puxa a caixa de cerveja Bota em cima da mesa Que a galera quer beber Galera se reúne É na frente do bar Tá cheio de piriguete É pra lá e pra cá Galera se reúne É na frente do bar Tá cheio de piriguete É pra lá e pra cá Latinha na mão Ô, na maior cutição Tá todo mundo aí Curtindo forrozão Latinha na mão Ô, na maior cutição Tá todo mundo aí Dançando forrozão É na paia do bar É no poço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina É na paia do bar É no poço de gasolina Aumenta o som Que tá lotado de menina Chegou o Leozinho Com a carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré Chegou o Leozinho Com a carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré Eu torci na gabine Rafael e Marieta Deu uma duzenta Em cima da carreta Eu torci na gabine Rafael e Marieta Deu uma duzenta Em cima da carreta Alô, Mariane Alô, Marieta Tá pegando fogo Em cima da carreta Alô, Mariane Alô, Mariane Alô, Marilu Vai dançando até embaixo Balançando o bumbum Alô, Mariane Alô, Marilu Vai dançando até embaixo Balançando o bumbum Vamos embora É nóis na vida O barulho é louco, meu filho Alô, DJ Puyubi Alô, DJ que tá vendo É nóis O barulho é louco, meu filho Alô, Mariane 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.